Fizemos a primeira visita ao novo ministro dos transportes, Maurício Quintel, e o assunto que nós tratamos, entre alguns assuntos que nós tratamos com o ministro, um deles foi com relação à ponte do Ibiqui, na BR-472. Mostramos ao ministro todo o trabalho que nós viemos fazendo já ao longo dos últimos anos, mostramos a ele que já a questão ambiental, o licenciamento por parte da FEPAM já está ok, o projeto também, que havia problema no final do ano passado, nós não podemos lançar o edital de licitação, e que agora o projeto também já está ok, e que a superintendência do Rio Grande do Sul, o engenheiro Iratan, já estava tratando e autorizado pelo ministro anterior para poder fazer a licitação em Porto Alegre. Então, esse assunto agora, ele vai tocar, restam ainda um volume de recursos que nós temos que ver dentro do ministério, que ele está com pouco caixa, ou dentro do Ministério do Planejamento, que ele vai nos ajudar, dos 6 milhões e 900 que a bancada federal do Rio Grande do Sul colocou, para que ele possa chamar a licitação com esse recurso inicial, porque o processo nesse momento é licitação. Então, o ministro já deu ordem para a sua assessoria agilizar, como o DENIT de Brasília, como o DENIT de Porto Alegre, o processo licitatório. Então, uma boa notícia para Itaqui, para a Uruguaiana, para a Fronteira Oeste, para o Rio Grande e para o Brasil, de uma importante obra, que desde 1889 nós temos apenas a ponte de uma via, uma ponte ferroviária, ligando Itaqui com o Uruguaiana, DBR 472.